Estão abertas até o dia 15 de dezembro as inscrições para o Coral Infanto-Juvenil da INPEM. Podem participar crianças a partir dos 8 anos de idade. Nós trabalhamos entendendo a voz enquanto parte de um corpo todo que se expressa. É um trabalho também coletivo, que nós trabalhamos muito o trabalho em grupo, entendendo que é como se fosse um time, um time de futebol, um trabalho de equipe, onde todos são muito importantes. E o trabalho é um trabalho sempre lúdico. Então é muita brincadeira, onde trabalha-se o corpo e a voz na técnica vocal, sempre voltado para o lúdico. Mas ao mesmo tempo, exige uma disciplina muito grande. Então trabalha também a questão da disciplina. É um trabalho que desenvolve vários aspectos na vida das pessoas, especialmente das crianças. Vale ressaltar que todos podem participar e não é necessário ter um conhecimento prévio. Não é necessário. Tem muitas pessoas, às vezes, que se julgam desafinadas e não é essa questão. A não ser que tenha algum problema físico, senão é uma questão de desenvolver mesmo. Nós fazemos uma avaliação da criança antes, para eu conhecer a voz dela. Mas todos podem participar, e mesmo a criança que não tem uma afinação ainda, por falta de percepção. É só uma questão de desenvolver e de se trabalhar. Eu gostaria muito de dizer que cantar, quando você canta, você conhece alguma coisa dentro de você diferente. É como se tivesse um quartinho que está lá, quietinho, escuro. Quando você descobre a sua voz, é uma luz que entra nesse lugar na sua vida, para todas as idades. A nossa proposta hoje é para criança, a partir de oito anos, e para jovens também. Que nós temos também um grupo jovem. Venham cantar, experimentar, conhecer como é importante a gente conhecer esse lado da arte, que abre tantos canais na nossa expressão. Música Música Música